O que você é? O que você faz e o que quer? Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. É o hino dos baile no Mandelão! Aê caralho! Passa a respeitar meu mano de DH15ZS, porra! Um moleque tá comandando o submundo, caralho! Calma garoto, tu fode gostoso! Calma garoto, tu fode gostoso! Calma garoto, tu fode gostoso! Toso, toso, toso! Calma garoto, tu fode gostoso! Calma garotuto, fode gostosa Vamos foder de nós Vamos foder de nós Calma garota, tô apertadinha, pode com calma pra não me asga Calma garota, tô apertadinha, pode com calma pra não me asga Pode com calma pra não me asga Pode com calma pra não me asga Calma garotuto, fode gostosa Calma garotuto, fode gostosa Calma garotuto, fode gostosa Calma garotuto, fode gostosa Calma garota, fode gostosa Pimpica Calma garota, fode gostosa Calma garota, fode gostosa Obrigado.